A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Que um sorriso de dor, melodia de amor Um momento que fica no ar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Somos numa barra Obrigada.